Eu sou o Kelvin, de Maceió, Lagos, e acabei de comprar esse gabinete Cooler Master Q300L pela Procetec. Gostei que a empresa tem um prazo legal para entrega, o frete foi grátis, um dos quesitos também bem importante e outra que também fica localizado mais próximo, em Pernambuco, aqui próximo da minha cidade achei mais legal fazer essa compra por eles. São bastante prestativos fora o contato pelo próprio site da empresa, também entro em contato pelo WhatsApp tirando todas as dúvidas